Eita, que esse menino tá me dando trabalho, meu irmão. Que foi? Você acha que eu não fico grávido? Os tempos mudaram, galerinha. A única coisa que não mudou foi a AIDS, que continua por aí. 15 mil pessoas vivem hoje com o vírus HIV só aqui em Alagoas. E o pior, eles não sabem disso. Inclusive, futuras mamães como eu. É por isso que meu marido vai me acompanhar no pré-natal. Nem que eu amarre aquele filhinho. Afinal, eu preciso saber como anda a minha saúde, a dele e a do nosso carequinha. Né, amor? É sim, meu amor. Se você está grávida e plena igual eu, faça o pré-natal com seu parceiro. E caso vocês descubram que o vírus está no meio de vocês, não se preocupem. Existe tratamento para que seu bruguelo venha um mundo livre do HIV. Amor, tô desejando um passaporte de feijão com goiabada. Secretaria da Saúde. Governo de Alagoas.